Setembro é o aniversário do CETA na caixa vista, vai ter prêmio para o povo, anota na sua lista. No mês de aniversário do CETA, a cada 100 reais em compras, você ganha um cupom e concorre a prêmios. Um Renault Sandero e três motos Honda Li de zero quilômetro, além de dez Smart TVs 3D. E aproveita nossas ofertas. Margarina Doriana, 1,99. Feijão Maravilha, 1,69. Óleo Leve, 2,19. Vem correndo pro CETA. Vem correndo pro CETA.